E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson, eu tô assim como eu acredito que a maioria tá procurando aqui a minha videoaula, eu também tô iniciando no mercado de ações agora, né? E eu aprendi algumas coisas que eu quero passar aqui pra vocês, né? Algumas coisas aí que eu já aprendi que dá pra tá iniciando aí já pelo menos com alguma noção, né? Do que tá acontecendo aí no mercado, sobre as tendências, sobre topos, né? Topos e fundos, velas, né? Então, a gente tá trabalhando junto aí, trocando opiniões, então, pra isso que eu fiz esse canal, tá? O áudio tá meio baixo, porque eu tô gravando pelo notebook, é a primeira videoaula que eu tô fazendo, mas eu já tô providenciando aí um fone de ouvido e logo vai melhorar, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô usando hoje, tá? Pra operar. Então, é o seguinte, gente, ó. Eu tô operando com gráfico de 5 minutos, tá? É... E como que eu tô fazendo pra operar? tá? Eu tô usando aqui, ó. Alguns indicadores, tá? Um RSI, tá aqui. Pra quem não sabe, é... Esse aqui é um indicador de RSI, que aparece aqui embaixo, na parte superior, tá? E como que eu configurei esse RSI? aqui, ó. Tá com um período de 14, tá? Sobrecompra, 75, Sobrevenda, 25. Essa linha verde aqui é a Sobrecompra, certo? E essa aqui é a Sobrevenda. Então, o que que acontece? Ah, deixa eu colocar o outro indicador aqui. O outro indicador que eu tô usando é a Banda de Bollinger, tá? Ó, tá configurada pra 14 períodos e o desvio 2. As cores pode deixar a cor original padrão. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é essa estratégia que eu tô usando aqui? É o seguinte. É na... Bateu, compra ou bateu, vende, tá? Então, é assim, ó. Vamos supor, é... Sempre ficar atento, tá, galera? Aqui, ó. As velas, 5 minutos, tá? E o tempo aqui, sempre deixar 5 minutos. Ou termina em 0 ou termina em 5, beleza? E daí vai fechar certo com a vela. Vou colocar aqui o meu, beleza? Então, aqui é o seguinte, ó. Deixa eu voltar o gráfico um pouco pra trás aqui. Se eu tivesse operando aqui, nesse momento, ó. Ó, o RSI subiu, bateu. Bateu aqui. Bateu na linha de cima, na vermelha da Banda de Bollinger, ó. Bateu aqui, bateu aqui. É venda. Operando aqui, o que que aconteceu? Ó, caiu. Então, finalizou a vela aqui embaixo, certo? Então, aqui já seria a primeira vitória. Vamos procurar uma outra vitória. Aqui, ó. Ó, ele chegou, relou aqui no RSI em cima, na linha verde. Bateu na linha vermelha da Banda de Bollinger, certo? Venda. Ó. Ó, a hora que ele bateu, foi aqui, tá, gente? Ó. Ó. Passou a linha de Bollinger, ele deveria estar mais ou menos aqui. Bateu. Venda. Gente, bateu na verde, bateu na vermelha, espera ele dar a máxima, superar a máxima e venda, tá? Então, aqui seria a segunda vitória. Depois, no próximo minuto, ele já caiu, ó. Vamos ver aqui uma outra. Aqui, ó. Tem que ficar atento, muito atento nisso aqui, ó. Prestar muita atenção, gente. Tem que relar na verde, tá? Tem que relar. Se não relar, não opera. Porque ele pode continuar subindo aqui e você ter uma perca aí, entendeu? Próximo exemplo aqui, ó. Opa, mudou aqui, ó. Próximo exemplo aqui, ó. Já, agora 11,57, ó. Foi 11,5 aqui, tá? Ó. Bateu aqui. Passou a vermelhinha lá em cima, venda. Beleza? Ó, inclusive ele já tá batendo lá de novo, ó. Vou fazer até uma operação aqui, ó. Esperar só pra confirmar. Foi. Agora só... Ixi, esqueci de mudar o tempo. Mas eu acho que ainda vai dar certo. Deveria ter colocado 5 minutos lá. Não coloquei. Mas vamos ver o que que vai dar aí. Então, gente. E outra coisa. Pra baixo é o mesmo esquema, tá? Só que é o seguinte, ó. Tem que ficar muito atento nisso aqui também, ó. Pode ver aqui, ó. No gráfico, voltando, ó. Deixa eu achar aqui. Ó. Ultrapassou a linha amarela da linha de Bolliger. Bateu embaixo. Certo? Compra. Se tivesse comprado, ó. Teria entrado. Mais um. Certo? Mais uma vitória. Outra vitória aqui, ó. Bateu na amarela. Superou. Bateu aqui embaixo. Venda. Mais uma vitória. Certo? Agora tem uma coisa. Tem que ficar muito atento. Ó. Aqui, gente, ó. Se ele começar a passar pra baixo da vermelha. Certo? Certo? Ó. Aqui passou. Aqui passou. Aqui passou. Tá? Não opera fora da linha vermelha. Não opera fora da linha verde do RSI. Somente dentro. Tá? Então, aqui, ó. O que que eu costumo fazer? Ó. Aqui estamos tendo uma vitória. Eu tô com 1,50. Eu vou vender. Tá? E eu acho que já é uma... Eu nem tava acompanhando o gráfico lá pra ver. Mas eu poderia ter deixado até o final. Tá? Poderia ter deixado que aqui era uma vitória certa. Então, aqui é o seguinte, gente, ó. É... Essas são as dicas, tá? Aí, tem mais algumas ferramentas que eu utilizo aí que nem hoje. O mercado não tá muito legal, não. Tá vendo? As velhinhas tudo pequenininha. A hora a tendência desce. A hora a tendência sobe. Abre essas velas aqui. Eu costumo não operar quando tá abrindo essas velas muito grande aqui. Tá? O mercado tá muito instável, tá vendo? De repente ele cale. De repente ele sobe. De repente ele fica confuso. Então, eu acho que não é uma boa hora pra operar. Então, é... Eu tenho aí também outras ferramentas que eu utilizo, tá? Mas eu vou ensinando vocês aí. É... Conforme for passando o tempo aí. Eu vou fazer mais vídeo-aulas, tá? E vou ensinando vocês. Mas, assim... Essa dica que eu tô dando hoje aí. Eu tô obtendo um lucro bom. Tá? É... Eu abri essa banca aí. Essa conta nova aqui. Eu abri a banca com 20 reais. Então, eu já tô com 100%. Mais de 100% de lucro. Certo? Eu tô com 41 reais e 30. Né? É... Então, a gente vai conversando aí. Quem tiver dúvida, pode conversar comigo. Depois, mais pra frente. É que eu não quero estender muito esse primeiro vídeo, tá? Mas eu vou explicar o que que é sobre compra. O que que é sobre venda. Vou explicar mais detalhadamente o que que é as bandas de Bollinger. Vou ensinar... É... O ajuste dessas ferramentas, tá? Porque, conforme... Que nem hoje, por exemplo. Dia 25. Né? Tá... Tô operando que tá legal. Certo? Com essa estratégia aqui que eu tô usando. Mas... Em alguns períodos ou... Tem algum dia que o gráfico tá diferente. Então, a gente precisa reajustar isso aí, tá? E utilizar outras ferramentas aí que... Pra gente ter uma visão melhor do que tá acontecendo no mercado aí. Tá bom? Então, por hoje, gente. É isso aí. Eu peço pra vocês aí, como eu tô iniciando agora. Pra vocês dar um... Um like aí. Se inscrever no canal. Dar uma força. Porque... Conforme vocês vão me ajudando, eu vou ter mais... Possibilidades, né? Que digamos assim, que... O... A gente pode... Ter um lucrinho aí com o YouTube. Não vou mentir. Não vou cobrar nada de ninguém. Certo? Por curso. Por ensinamento. Por nada do que eu aprendi. Eu vou cobrar nada de ninguém. Só que... Como eu dedico o meu tempo 100% a isso. Então... É... Se vocês puderem dar um like aí. E poder se inscrever no canal aí pra ajudar. Tá? É... Pra gente poder manter o canal aberto aí. E eu continuar ajudando vocês. E se alguém tiver alguma outra estratégia aí também. Que às vezes tá testando e não tá dando certo. Ou... Pode mandar pra mim. Que eu vou dar uma olhada. Vou dar uma analisada. De repente, te ajudar a melhorar. A gente vai batendo papo aí. Tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigado a todos aí. Beleza? Um abraço, hein? E aí... E aí...